Os três são finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2015, três vencedores. Estamos aqui com o Sérgio Andrade, da Agenda Pública, com o Fernando Assad, do Programa Vivenda e Luiz Salvatore, do Instituto Brasil Solidário. A gente vai conversar um pouco sobre eles, mas antes de iniciarmos essa conversa, a gente vai começar agora agradecendo a presença de todos vocês aqui e mostrando o primeiro desses projetos, que é a Agenda Pública liderada pelo Sérgio. Vamos ver um vídeo que mostra um pouco desse trabalho. O histórico de transformações que nós tivemos nos últimos 20, 25 anos, desde o processo de constituição, nós conseguimos, de fato, construir um país moderno, um país que estabilizou a sua economia, um país que tirou pessoas da pobreza. A chegada dos grandes empreendimentos pode ser uma oportunidade, mas também pode representar grandes desafios para os municípios. Há um aumento da demanda por serviços públicos, na educação, na saúde, na assistência social, no saneamento, no ordenamento da própria cidade. Hoje a gente vê que a Agenda Pública está fazendo todo esse diagnóstico da situação do município, elaborando planos estratégicos junto com os segmentos organizados, com os funcionários. Foi um pouco dificultoso, porque tudo que vem de novo tem um pouco de resistência. Então, para nós, educadores aqui, nós achávamos que o projeto não ia ajudar. Começamos a colher os primeiros frutos do projeto, aí deu aquela animação. Daí para cá, nós só trabalhamos através do projeto. Não nascia criança aqui na cidade há em torno de 12, 13 anos. Nós concluímos um hospital que estava em fase de acabamento. A Agenda Pública me ajudou a elaborar esse planejamento estratégico. Colocamos ele para funcionar dentro de um ano. Então, criança nasce aqui. Passamos a fazer cirurgias. Eu comecei a sentir umas contrações, né? Mas aí meu parto era para ser em Goiânia, né? Eu estava no pré-natal em Goiânia. Mas aí eu cheguei em Barro Alto e não deu, não. Foi bom que ele estreou já. O médico estava lá, tinha acabado de chegar. Foi, deu certo. Acabou de chegar e fez o parto, rapidinho. O fortalecimento de capacidades institucionais, ele aposta na melhoria da instituição, ou seja, na melhoria da secretaria, na melhoria da creche, na melhoria do posto de saúde, mas também na melhoria das pessoas. É isso que a gente aposta. Então, nós precisamos fortalecer os municípios para que eles possam produzir políticas públicas que, de fato, entreguem para o cidadão uma melhor qualidade de vida. A palavra política não é uma palavra fechada, né? Que ela tem que ser ampla, tem que ter a participação social. Sem a participação social não existe a política. Então, a agenda pública vem para mostrar quais são os nossos direitos dentro dessa política. Não basta que haja uma boa política pública planejada dentro de uma sala, planejada dentro de um escritório. É importante que ela reflita as demandas da população e a participação é algo que deve haver em todo o processo, em todo o ciclo de políticas públicas. Eles abriram esses horizontes. Então, eu acredito que qualquer município que eles chegarem, eles vão chegar e fazer essa diferença. Vai quebrar esse gelo de que política é aquilo ali, é só na época da eleição. Que a nossa obrigação como eleitor é só ir lá e votar. Parabéns a Sérgio, nosso vencedor da categoria principal do Prêmio Penedor Social, com esse trabalho sobre gestão pública. Mas agora a gente vai conhecer o trabalho do Fernando Assad, a frente do projeto Vivenda, que é de habitação aqui em São Paulo. Começou aqui em São Paulo. Vamos lá. Pela nossa experiência, a gente viu que o grande desafio da moradia no Brasil não é de construir mais casas, e sim de reformar as casas já existentes. Hoje, no Brasil, a gente tem um déficit de 6 milhões de moradias, quase 6 milhões, mas existe um déficit de 12 milhões de moradias que já estão prontas e que precisam ser reformadas. A Vivendas eu conheci assim, em boca em boca, né? O pessoal falou, tem ali uma ONG, né? Que ela tem uns pedreiros, faz um serviço legal e um preço acessível. A gente é contratado para fazer o serviço de pedreiro, rebalcar. Aqui a gente faz praticamente completo, né? Antes aqui só era parede, né? Parede normal, pintada, não tinha revestimento. Esse tanto aqui era cheio de mofo, né? Cheio de... Tem de aranha, aquelas coisinhas, né? A gente viu que eram quatro dos principais problemas que a população de baixa renda enfrentava para realizar uma reforma ou melhoria habitacional. São basicamente crédito, mão de obra, assistência técnica e material. O morador que contrata a vivenda recebe a reforma dele prontinha, sem ter dor de cabeça com gestão de pedreiro ou comprar material, coisas desse gênero. Então, a Vivendas foi assim. Para mim, foi uma mão na roda, porque eles vêm atrás do material. Por exemplo, vai para o azulejo aqui, eu vou escolher o material lá. De um preço de 12 reais, que seja 10, mas uma coisa boa. Eu não conseguiria pagar se fosse de outra forma, mas com essa facilidade, né? Parcelado, foi fácil para pagar. A questão deles é que eles conseguem fazer essa obra com crédito, divide, acho que em 10, 12 vezes para eles, faz de financiamento. E conosco, normalmente a gente acaba cedendo um pouco mais, até pela ação social e tudo. Então, a gente interage junto com isso, né? A Vivenda trabalha com reformas de baixa complexidade e alto impacto social. E a gente opera através de kits, que são kits de rápida execução e que impactam a saúde e a qualidade de vida dos moradores. Então, nós começamos com esses quatro kits, que eram kit banheiro, kit revestimento, kit ventilação e kit anti-umidade. O que vende não é um kit anti-umidade, e sim um banheiro novo, um quarto novo, uma sala nova. Então, quando você coloca um arquiteto dentro da casa da pessoa, ela não conhece como essa pessoa trabalha. Ela sabe que ela faz um produto de luxo, né? Ela vê o arquiteto na novela fazendo produto de luxo. Então, agora, já está melhorando aqui a casinha, porque antes não tinha nem forra, era muito quente. Então, aqui revestindo a parede para pôr um azulejo, o banheiro já foi feito. Eu acho que o banheiro é a parte da casa que uma visita mais visita é o banheiro. Quando chega, já perde logo. Posso usar seu banheiro? E eu morria de vergonha dele. Agora eu faço até questão de deixar a porta aberta para as visitas ver. Coisa tendo boa, tendo bem, arrumar a sua casa, você tem uma perspectiva de vida melhor, né? Aqui eu tenho um banheiro digno, dá para tomar um banho legal, entendeu? Tem a minha portinha. Da periferia de São Paulo, agora, convivendo, a gente vai fazer uma viagem aqui agora pelo sertão com o Instituto Brasil Solidário do Luiz Salvatore. Vamos conhecer esse projeto aí, que está espalhado pelo país. A gente chega com a saúde, com o meio ambiente, com a tecnologia, a gente chega com a cultura, e a gente integra tudo isso com a educação formal, com a matemática, com a língua portuguesa, com a geografia, e a gente rompe os muros da escola para a sociedade. O Instituto Brasil Solidário chegou no bairro São Francisco em novembro de 2011. Trouxe acesso material, primeiramente. Com esse material, o Instituto também trouxe algumas oficinas e palestras para aprender a manusear esse material. As oficinas que eu ministro no Instituto, eu trabalho com instrumentos alternativos, também dialogando bem com o eixo de preservação ambiental, com a reutilização de materiais, e com a possibilidade de trabalhar música, como já falei, com aquilo que você tem. Um instituto como esse, vindo para a sua cidade, uma cidade onde tem poucos habitantes, e que o jovem, que o adolescente, a criança, não tem onde mostrar o que sabe, só tem escola, escola e nada mais, não tem nada que faça ela, sabe, interagir no meio cultural. São nove oficinas, e de muito aprendizado, de muita coisa boa, de muita coisa grande, eu acho magnífico. Encontramos duas escolas dentro de toda a rede, que vão se tornar o que chamamos de escolas base, ou escolas modelo. Essas duas escolas são selecionadas em um processo conjunto, que envolve Secretaria de Educação, equipe técnica do Instituto Brasil Solidário, e os diretores das escolas. É feito todo um trabalho em campo preparatório, para a gente visitar essas escolas, e estudar a estrutura física, a estrutura humana, e também ver se a capacidade deles atende tudo aquilo que a gente pode trazer nesse processo de formação de 30 meses. Elas terão a responsabilidade, não só de receber o processo, mas servir de referência para todas as outras escolas públicas da região, que vão, através de políticas públicas, receber, por meio da multiplicação, o projeto. Lembrando só que o Instituto, ele não trabalha com aula de português, com aula de matemática, com aula de geografia, aula de história. Mas as ações do Instituto ajudam na aula de português, ajudam na aula de matemática, na aula de história. Por exemplo, uma aula sobre paisagens e geografia pode ser dada tranquilamente com a saída fotográfica. Aqui, a minha educação mudou bastante. Os professores agora estão descobrindo o que é realmente a educação, o tanto que é importante na vida de um professor, de um aluno. Meus filhos, eu quero que procurem o destino que eu não tive, né? Para ter outra vida. Porque eu sou praticamente analfabeto e eu quero que eles não sejam assim. Quem tem vontade já tem metade de tudo que deseja. Eu vou empenhar o que eu puder na minha vida para a Erika ser alguém. O que nós trazemos são ações que vão deixar essas pessoas mais valorizadas, que vão deixar essas pessoas mais felizes, no sentido de ter alguém olhando por elas e dando uma oportunidade de mudança por meio da educação. Depois de vermos aí o impacto desses importantes projetos, agora a gente vai conversar com cada um de vocês agora e saber, principalmente, dos três aqui, qual é o principal desafio de liderar um projeto social em tempos de crise. Bem, Ana, queria agradecer a Folha pelo convite, agradecer a você por mais esse convite. Bem, acho que aquilo que faz parte do desafio de empreendedores sociais, aquilo que faz parte do cotidiano de organizações sociais brasileiras, o próprio conceito de empreendedorismo social já convida a pensar em soluções inovadoras para desafios públicos. O contexto de crise só, digamos assim, torna mais desafiadora essa reflexão. Somos convidados a pensar em soluções de baixo custo, ou seja, estamos constantemente pensando em como vencer esse desafio, que é do conjunto de organizações da sociedade civil brasileira. Nós fazemos parte da BONG, da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, fazemos parte do Conselho Fiscal da Associação, e aquilo que as organizações têm vivido, de fato, é bastante, esse momento torna, agudiza esse processo de financiamento. No planejamento estratégico do ano passado, no caso da agenda pública, em setembro nós fazíamos o nosso planejamento estratégico até 2019. E, naquele momento, o cenário já apontava para essas particularidades, como é que nós vamos conseguir vislumbrar mecanismos de financiamento que permitam diversificação das fontes de financiamento e também pensar em soluções que possam atuar de forma mais efetiva, mais eficaz nas causas em que nós atuamos. A nossa opção, além da diversificação de parcerias, foi uma opção também por maiores investimentos em comunicação, maiores investimentos em relacionamentos institucionais, mas também na área de desenvolvimento institucional. Nós lançamos dois novos programas, um programa que dialoga bastante com esse momento, em particular dos municípios, um programa de qualidade do gasto, e um outro programa que foi de desenvolvimento econômico municipal, ou seja, respostas conectadas com os problemas que nós mais de perto enfrentamos. Fernando, no seu caso, que é uma startup, então você está começando o seu negócio social nesse momento de crise. Como é que você está lidando com esse desafio de captação de recursos nesse cenário? Bom, a gente, no fim do ano passado também, a gente já vinha estruturando uma rodada de investimentos. Nós, na Vivenda, trabalhamos com uma diversificação também de fontes de investimento, que vão desde doação até investimentos mesmo, uma vez que somos empresa, formalmente falando, um negócio social. Então, nós já vínhamos estruturando isso, uma captação via crowd equity, esse financiamento coletivo, na qual o prêmio, inclusive, ajudou bastante a fechar essa operação. Então, o nosso desafio, no fim do ano passado, nós conseguimos fechar essa captação e nosso desafio veio de forma mais intensa nesse ano, talvez menos na forma de como captar, e sim mais na forma de como gerenciar os recursos captados, uma vez que a crise envolve especialmente o público de baixa renda, que é o nosso público, o nosso cliente. Então, eu entendo que o nosso desafio vai mais nesse, como fazer esse dinheiro captado render mais. Certo. E você, Luiz, como é que o Instituto Brasil Solidário está enfrentando essa situação e encontrando saídas num cenário de crise? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado por todo o convite, mais uma vez. A gente, eu acredito que a nossa crise começou um pouquinho antes, né? Por outros motivos, a gente, desde 2013 para 2014, fez um plano muito grande de corte de despesas administrativas. Então, foram criadas soluções para diminuir a equipe, melhorar a eficácia dessa equipe, e, ao mesmo tempo, a gente foi percebendo que não deveríamos mais abrir novos municípios. Hoje, a gente administra 25 municípios ao mesmo tempo, dentro dos programas que a gente trabalha, e tínhamos também, assim como o Sérgio, um planejamento de três anos à frente empenhado. Então, a gente, naquele momento, do final de 2013 para 2014, percebendo que isso estava mudando, a gente começou a controlar melhor toda a parte administrativa e foi desenhando uma estratégia de melhorar os nossos gastos para fazer com que os municípios que a gente atua fossem, na verdade, o nosso grande pool de mobilizadores para chegar em outros municípios, e não o Instituto em si, trabalhando com novos gastos e com novos potenciais financiadores, que, sim, diminuíram. A nossa capacidade depende, claro, de investidores financeiros, mas, muito pelo contrário, dentro de um cenário de grandes problemáticas, achamos muitas soluções, diversificando a captação para investidores de pessoa física e também criando alguns tipos de modelo, como que temos, que levamos pessoas para conhecer essas nossas interações com o sertão brasileiro, porém, com trabalho custeado por meio dessas novas frentes de trabalho que nós também acabamos criando. A gente tem agora um cenário de escândalos e tudo mais, então, o poder público também comprometido na aplicação de recursos, a iniciativa privada. Eu queria saber como é que vocês têm feito, que experiências que vocês têm tido com relação aos investidores tradicionais e que vocês estão lidando com isso, que exemplos e que saídas foram encontradas aqui. Por exemplo, o Sérgio trabalha em municípios impactados por grandes obras, eu queria entender isso, né? O investidor é uma parceria pública e privada que você vive na conexão desses dois mundos aí. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Eu acho que uma das preocupações da agenda pública e, primeiro, pela natureza do trabalho, que são soluções que precisam de um tempo de maturação, nós estamos falando em mudanças organizacionais, mudanças que precisam de um tempo de maturação, mudanças de cultura, de participação social, ou seja, não é possível definir contratos de curto prazo. Então, os contratos têm uma longa duração que permite, talvez, driblar essas flutuações circunstanciais, momentos de crise mais agudas como esse que nós vivemos. E eu acho que, também, o evento, o Congresso do GIF trouxe uma reflexão bastante importante acerca da relação entre investimento social privado e políticas públicas, que é algo que essa preocupação, essa reflexão que nós temos bastante preocupação em ampliar, né, dentro tanto do setor público quanto na sociedade civil em geral e no setor privado. Parte dessa mensagem que o Congresso do GIF trouxe é que, para que nós consigamos impactos, para que o investimento social seja mais efetivo, é necessário que haja combinação com políticas públicas. Então, nesse sentido, o modelo do investimento social privado, ele cobra, tem cobrado mais tangibilização dos resultados e que os investimentos sejam mais efetivos. Como é que eu demonstro resultados? A nossa preocupação... E a gente está falando de um montante significativo hoje. Você imagina, a perspectiva, se fala em 21 bilhões de recursos disponíveis para investimento social no Brasil. Então, você imagina um montante, você tem como captar e como usar esse recurso de uma forma mais efetiva e mais... Eu queria falar um pouco da Vivenda, que é nessa coisa de vocês conseguiram atrair parceiros muito interessantes nessa rodada. Vocês conseguiram um financiamento agora com a Brota e a Dínamo de R$ 450 mil, é isso? Quase isso. E fala um pouco do perfil, de quem é que está indo investir e de como que, mesmo num cenário contra, teoricamente, vocês conseguiram atrair investidores para um projeto social. Eu acho que tem algumas lentes que a gente pode analisar isso. A primeira é nessa lente mais básica, eu acho que é da diversificação. Essa captação que a gente fez, ela envolveu desde pessoas físicas a grandes empresas, todas pelo mesmo mecanismo do financiamento coletivo. Dentro das pessoas físicas, desde pessoas ligadas ou com interesse no terceiro setor, mas sem histórico de investimento, como o contrário. Pessoas que sabem muito de investimento, mas que não tinham ligação com o negócio social. Nós pulverizamos muito o perfil de pessoas para investir, que é uma coisa que você acabou de comentar, né, Luiz? E que fez bastante sentido no nosso caso. E a outra, eu acho que é do ponto de vista de mecanismo mesmo. Quer dizer, nós estamos falando nessa captação de um investimento. Uma vez que nós somos um negócio social, uma empresa, esse mecanismo é possível para a gente, né? Uma vez que a pessoa pode querer investir e apostar no sucesso dessa empresa aí no longo prazo. Então, eu acho que minimamente são esses desafios do ponto de vista de pensar distintos mecanismos e distintos públicos, né? Agora, você tinha comentado a questão dos escândalos, né? De como que isso afeta também isso. Uma questão interessante que eu estava pensando aqui, nós temos relação com grandes empresas, né? As quais, de alguma forma, também olharam para esses escândalos todos e começaram a tomar medidas de precaução. Então, o lado, talvez o lado cheio do copo dessa questão toda foi que, por exemplo, a gente começou a celebrar contratos, isso para a gente foi uma novidade, que previa um cláusula anticorrupção, por exemplo, né? Em que você já começa a ver que aquilo está sendo impactado pelo escândalo e, de alguma forma, está sendo indicado já um caminho para a gente mitigar esses riscos, mesmo numa operação com uma organização tão pequena como nós, né? Então, é uma mudança de cultura importante num cenário que parece difícil, mas isso é um sinal positivo na tua avaliação. Sem dúvida. No caso do Instituto Brasil Solidário, que trabalha com municípios de baixo DH, municípios que já têm dificuldades, assim, como que você, Luiz, tem conseguido trabalhar nesse contexto de municípios que já estão, já são mais penalizados mesmo, já têm menos recursos e tudo mais? Por incrível que pareça, a gente teve uma grande surpresa, talvez. Como a gente, vamos voltar àquilo que eu falei, a gente antecipou, talvez, uma crise e fizemos uma lição de casa grande antes do tempo que todo mundo acabou mais tendo que fazer, esse ano nós estamos sendo justamente procurados por vários municípios com custeio de recursos públicos para dar sequência às formações que a gente já tinha começado em tempos passados. Isso para a gente foi uma coisa incrível, porque todo o nosso trabalho sempre foi custeado pela iniciativa privada e nós trabalhamos a parte de formação de gestores públicos, educadores, lideranças comunitárias e por meio da escola fazer uma mudança local de território. E o que aconteceu foi que o poder público começou a falar, não, eu não quero que pare, vocês não têm mais a empresa para trazer? Ok, eu quero custear isso e eu tenho recurso, porque existem recursos da educação programados principalmente para a formação. Então, nós acabamos conseguindo dar sequência em vários municípios. Então, muito pelo contrário, a gente está com um trabalho grande, obviamente com recursos menores, mas com um trabalho em pleno andamento, o que nos deixa muito felizes, porém, obviamente, sobrecarregados, o que também nunca nos deixou numa zona de conforto, muito pelo contrário. Sempre em busca de soluções criativas, fazendo um trabalho de alto impacto com custo operacional baixo. Então, o que a gente pode ver aqui, dessa primeira rodada de conversa, é que crise também é oportunidade aqui para os empreendedores, que estão acostumados já a lidar com esse cenário sempre de recursos limitados. Eu queria falar um pouco com o Sérgio, que é da Agenda Pública, que trabalha em municípios impactados por grandes obras e grandes empreendimentos, sobre uma situação muito específica que diz respeito à Mariana. A gente está vivendo aí, teve esse grande desastre ambiental e agora as consequências disso. Como uma organização da sociedade civil pode entrar nessa realidade e fazer diferença? Bem, há várias organizações envolvidas com o episódio de Mariana, com a, não vou chamar de tragédia, não vou chamar de acidente, enfim, mas com o que é esse episódio, essa catástrofe de Mariana. E nós lideramos duas iniciativas em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, o GIF e a Fundação Avina, que discutem as indústrias extrativas, discutem desenvolvimento sustentável nas indústrias extrativas. O Grupo de Diálogo Brasileiro, Mineração e Desenvolvimento Sustentável, ele tem uma discussão de muitos anos, desde a Rio Mais 20, quando o grupo foi criado, já se discute como podemos pensar em modelos em que a mineração não tenha a sua característica tradicional de concentração de renda ou de trazer problemas, aprofundar alguns problemas municipais. Como é que nós podemos reverter essa chave e pensar na mineração como uma, de fato, uma geradora de desenvolvimento para o território. Essa iniciativa tem dialogado sobre Mariana, por exemplo, e mais recentemente uma outra iniciativa que é um protocolo de transparência para indústrias extrativas. Nós sabemos que transparência é exatamente algo fundamental para que casos como o de Mariana não aconteçam mais e se tivéssemos trabalhado esse episódio com transparência, certamente o resultado hoje seria bastante diferente. Certo. Fernando, com relação ao Vivenda, que trabalha na base da pirâmide aí, com as classes D&E, né, CDI, e que vão ser provavelmente muito afetadas agora com ajuste fiscal, com medidas aí, né, fortes na economia. Como que vocês trabalham essa perspectiva dessa clientela de vocês que pode ser bem afetada aí? Olha, a gente trabalha com uma questão, que é a questão habitacional, que é um grande problema social, né, e é uma, consequentemente, do ponto de vista da demanda pelos nossos serviços, é uma demanda alta e constante. Quando a gente olha para a população que vive nas comunidades periféricas urbanas, nas favelas, a grande maioria mora em moradias que precisam de melhoria e isso independe da situação econômica, muitas vezes. Então, o primeiro ponto é que essa demanda é constante. Eu acho que existe uma questão que a gente tem que olhar sobre o aspecto mais gerencial, que é como nos relacionar com o fato de que essa propensão, essa população está mais vulnerável, né. É uma população que tende a ter um comportamento dessa forma, né, instável, em termos de geração de receita e estabilidade econômica. E nesse momento de volatilidade, elas tendem a oscilar para baixo, né. Então, eu acho que tem uma preocupação gerencial que é, para além das questões mais operacionais, de reduzir gastos, de tornar as questões mais, os custos mais variáveis, que é de se preparar para um cenário de maior inadimplência, que é o que a gente está vendo no país, e, assim, melhor, mais do que isso, quer dizer, como manter esse produto acessível, né, continuar a fazer o que a gente tem que ser feito, mas equilibrando a questão do risco. Então, hoje a gente está, por exemplo, inaugurando um novo tipo de venda, que é a venda do plano de reforma, em que o cliente, ele não vai receber mais imediatamente aquela reforma, mas ele vai pagando, de forma pré-paga, essa reforma, caminhando no sentido de realizar o sonho dele, mas, ao mesmo tempo, diminuindo o nosso risco de inadimplência, fazendo com que a nossa operação continue, que a gente continue ofertando o nosso serviço e gerando impacto, mas sem estar descoberto sob uma perspectiva mais de risco. Eu queria saber do Salvatore, vocês têm um programa que virou política pública no Nordeste, o LEVE, né, eu queria que você falasse um pouco disso, isso também é uma forma de ampliar o impacto de vocês e de atuar num cenário desse, né, explica para a gente o que é esse programa de reciclagem em municípios do sertão, não é isso? Isso, assim, duas, acho que só complementando o que vocês colocaram, é inquestionável, a gente estava discutindo que o Brasil tem muito recurso, só que esse recurso, ele está muito centrado. Então, a gente acabou encontrando duas coisas interessantes, até para driblar a questão do recurso. Primeiro, achar as pessoas que estão incomodadas com o Brasil, mas que têm recurso na mão, esse recurso concentrado. Então, isso foi um caminho interessante para a gente chegar a novos investidores, que aí vem ao lado das pessoas físicas. O outro é a questão operacional. Como fazer as pessoas, do caso, nossos beneficiários, darem sequência a tudo aquilo que a gente já vinha fazendo. E esse ponto é exatamente importante, porque são mobilizadores locais que estão multiplicando e estão fazendo isso pela causa. E isso é base de um alicerce de longo prazo, que foi construído há mais de 16 anos. E, dentro desse cenário, a gente tem escalas, obviamente, estaduais. E o LEV é um dos projetos nossos pioneiros. Ontem, inclusive, um dos prefeitos ganhou o prêmio SEBRAE, empreendedor social. Esse prêmio fala exatamente da educação ambiental. E o LEV é um projeto interessante, porque ele lida também com a parte econômica, porque, na verdade, é um projeto de coleta seletiva, por meio de escolas, que une sociedade civil, uma associação, e 20% do que é coletado pelas escolas é devolvido por meio de benefícios sociais. Isso é um projeto que ganhou um prêmio também nacional em 2013, e a gente está agora se mexendo para fazer com que ele saia de Crateus e vire uma política pública do Estado do Ceará inteiro. E a gente está agora, em junho, inclusive, fazendo dois grandes seminários relacionados a isso, e que é um projeto que pode ser nacional. É uma solução para a política nacional de resíduos sólidos também. Nessa terceira rodada de conversas e de perguntas, eu queria saber um pouco o que vocês falassem, como foi a experiência de participar do Prêmio Empreendedor Social. A gente agora está num momento de abertura de inscrições e captando novos candidatos. Eu queria saber como é que foi para cada um de vocês participar do concurso, das nossas visitas, do todo o processo aí, e o impacto desse prêmio nas organizações que vocês dirigem. Começar pelo Sérgio. Bem, eu queria estimular aqueles que nos assistem para que se inscrevam no prêmio, porque a experiência, para além do reconhecimento que o prêmio traz, há um reconhecimento evidente para a causa, acho que todos nós temos causas nas quais atuamos e esse reconhecimento é bastante importante para tornar possível falar sobre causas complexas, muitas vezes, que exigem uma... tem dificuldade em ser tratada, mas também há um aprendizado institucional muito interessante, que vai desde a reflexão mais estratégica sobre comunicação, quer dizer, como é que nós mostramos aquilo que fazemos, como é que nós pensamos em quem está, não apenas investindo, mas aquele que é o cidadão, nós somos, no nosso caso, a organização da sociedade civil, precisamos mostrar o que fazemos, é dever das organizações, os CIPs, por exemplo, apresentar para a sociedade o que fazem. Como é que você comunica isso? Eu acho que o prêmio traz uma reflexão importante, inclusive, permite essa reflexão importante. Agora, há outras coisas que são interessantes. A própria conexão com, no caso, esse ambiente de empreendedorismo social, em que se pensa soluções para problemas públicos, que tenham escala, que tenham reaplicabilidade, que tenham baixo custo, que sejam inovadoras, é muito enriquecedor fazer parte de um ecossistema. Eu acho que a sociedade civil brasileira tem aprendido que não se resolve problemas sozinho, mas também o governo tem aprendido que não se resolve problemas sozinhos. Então, construir esses ambientes em que você conecta empreendedores, empreendedores, conecta governo, conecta esse elo tão importante, que é esse elo de comunicação da imprensa. Eu acho que é uma contribuição enorme que o prêmio traz. Para você, Fernando. Fernando, a Ságio foi o vencedor da categoria, que é o Prêmio Empreendedor Social de Futuro, para iniciativas que estão engateando, estão chegando ao mercado. Como é que foi começar aí, já estreando com o prêmio Empreendedor Social de Futuro? Bom, para a gente teve esse advento que eu já comentei, que foi muito relevante, que foi a chancela do prêmio num contexto em que a gente estava fazendo uma rodada de investimento. Então, tivemos, com certeza, ganhos expressivos, reputacionais, inclusive, por conta do prêmio, que ajudou a gente a ter sucesso nessa rodada. Agora, eu acho que a questão da chancela, ou a questão reputacional, é um ponto de partida do prêmio. Quer dizer, vamos dizer assim, é o nível 1 de benefícios, o nível básico. Porque, de fato, se a gente começa a analisar os demais benefícios, e aí eu acho que o Sérgio citou um ponto muito importante, quer dizer, a Folha é um grande veículo de comunicação. Para nós que temos nossas causas relevantes e, muitas vezes, pouco trabalhadas, do ponto de vista de comunicação, a gente é um grande privilégio. É um grande privilégio. Tanto para sensibilizar mais a população, para olhar, como para estimular o campo mesmo. Você vê, nós temos como uma das nossas metas ajudar a construir esse mercado, ou qualificar melhor esse mercado de reforma para baixar renda, que é todo informal. Com a visibilidade que o programa Vivenda teve, mesmo ainda sendo uma startup, em estágio inicial, o que a gente recebe de e-mails, de gente do Brasil inteiro, ou com uma ideia parecida, ou querendo abrir uma vivenda na sua cidade, por conta que viu no jornal e tudo mais, quer dizer, a gente começa a criar uma massa crítica, efetivamente, para o tema. E aí você estimula a troca. Então, eu recomendo completamente quem tem interesse em participar, porque, de fato, os benefícios são grandes. O Luiz Salvatore está levando para o Brasil inteiro o troféu Escolha do Leitor, a categoria que ele saiu vencedor no ano passado, com uma grande mobilização aí nas escolas e tudo mais. Eu queria que ele falasse um pouco disso, como foi participar desse processo. Ele nos levou para conhecer aí, Gentil do Ouro, essa região, e ver tudo em loco. E como é que o troféu agora volta para essa população? Eu queria que você falasse dessa experiência. Pois é, o famoso Juntos Construímos, que é o nosso slogan, a gente realmente fez jus ao slogan. Mas eu acho que o prêmio tem, toda a seriedade com que ele é feito, ele tem dois caminhos muito importantes. Dentro da organização, essa questão de processos, repensar processos, ter dados organizados, e a transparência, porque, obviamente, você vai ser avaliado em todos os setores da tua entidade, para você entrar numa semifinal, numa final, e, consequentemente, chegar numa rodada de premiação. O outro lado é, por justamente ter todo esse critério, que é muito amplo, feito pela Folha, você passar pela empresa. Então, tem o lado da chancela, que quando as empresas sabem que você ganhou o prêmio, automaticamente, como nós estávamos falando, é uma página que você pode passar mais rápido. E a pessoa sabe que aquilo é uma instituição que tem um trabalho sério, então vamos direto para o ponto que interessa. E, no nosso caso, foi uma coisa extremamente importante, a motivação do público beneficiado, que nós ajudamos. E justamente por isso que o troféu circula. Porque, para essas pessoas, foi um olhar da Folha, da Rede Schwab, de todas as pessoas envolvidas, olhar aquele trabalho que estava sendo desenvolvido nesses municípios de um Brasil profundo, que poucos brasileiros, de fato, conhecem, e que está sendo transformado por pessoas, principalmente por professores, por alunos, líderes comunitários. Então, a gente teve um trabalho muito interessante de motivação por meio desses beneficiários, a partir do prêmio. E, consequentemente, eu acho que tem uma lição em cada um desses pontos que eu falei, que foram muito importantes e que a gente estimula, obviamente, as pessoas a participar. E aí E aí E aí E aí E aí